Fala família Palestrina, amantes do maior, do nosso gigante Palmeiras. Galera, trazendo algumas informações atualizadas sobre o nosso Verdão, falar primeiro sobre Gabriel Verón. Gabriel Verón que foi o menino gol ontem aí contra o Cuiabá, fez o gol da vitória, nos garantiu aí mais três pontos e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o mais importante, independente se foi jogo bonito, se foi jogo, a melhor apresentação do nosso Palmeiras, o importante foi vencer, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Estávamos a três jogos sem vitória e voltar a vencer dentro de casa principalmente foi importantíssimo. Foi 1x0, 1x0 é como se fosse uma goleada. E o gol do Gabriel Verón nos deu essa possibilidade de ficarmos ali na ponta do Brasileirão mais uma vez, liderança isolada. Mas falar sobre o Verón porque o Porto tem feito aí investidas para contratá-lo e o nosso Verdão tem resistido. Mas as notícias é de que o Porto vai mais uma vez avançar numa investida mais pesada e a gente não sabe se a diretoria vai conseguir resistir tanto assim, né? O que vocês acham, né? Vocês acham que o Verón deve sair, que o Verón deve continuar no nosso Palmeiras, reforçando aí o elenco da nossa comissão, do Abel? Ou a diretoria tem que liberá-lo, né? Pegar essa grana, fazer caixa, fazer novas contratações, posições talvez mais carentes ali do nosso time. O que vocês acham? E fala também sobre o Piqueires, né? O Piqueires que ontem no jogo contra o Cuiabá foi substituído com dores musculares e hoje, após exames, foi constatado que eram só dores musculares, né? A ótima notícia é que não era uma lesão grave, né? Então, o Piqueires está bem, fazendo já aí condicionamento físico adequado e possivelmente vai ser relacionado aí para o próximo jogo de quinta-feira contra o América Mineiro na sequência do Brasileirão, né, família? E outra ótima notícia para nós é que, enfim, o nome de Merentiel e Lopes estão regularizados no BIT da CBF, né? Então, o do Merentiel já apareceu ontem no BIT, o do Merentiel apareceu hoje e são dois grandes reforços, né? Como nós estamos com baixa de atacante, né? O Rony, o Navarro, o lesionado, né? Então, ter esses dois atacantes à disposição ainda do Abel Ferreira certamente é um baita reforço, não só por isso, né? Da lesão do Rony, do Navarro, mas é porque é mais opção ali para o nosso ataque, para o nosso time. Na falta de um atacante, você olha para o banco, você tem dois. Então, é um baita reforço, né? Um tremendo reforço para o nosso Palmeiras. O que vocês acham? Estão ansiosos pela estreia aí do Lopes do Merentiel, né? E aliviados pela não lesão do Piqueires. Então, comentem aí. E vamos que vamos. Avante palestra sempre! Tchau! 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 Tchau!